Bom dia, gente. Bom dia, gente. Acordei, tomei meu café, me preparei, tô indo pro centro estético. Eu tô só com um pouco de maquiagem no olho, porque, gente, a gente fica com a masquerina, com a máscara, né? E o batom suja, a máscara é toda, então. Tô aqui com o meu uniforme, ó, uma malinha que você tem que colocar de baixo, meu jaleco, minha calça branca e esse sapatinho que eu comprei ontem, porque ontem eu fui de tênis. É que eu não sabia que eu tenho ele, mas eu tenho ele preto. Aí ela falou assim, não, tem que ser branco. Aí eu fui lá ontem, comprei e agora eu tô indo pro estágio. Ó, gente, almoço, peixe espada com tomate. Fiz correndo que eu tenho que descer. Bom dia, gente. Tô indo pro estágio. Tocionei o carro um pouquinho mais longe pra me dar uma passeadinha, dar uma caminhadinha já que tá de manhã, né? Ó, gente, fiz um aragu, uma bolonhesa de peixe. Aqui eu tô fazendo um camarão, gente, na manteiga, pra decorar o prato. Coloquei só manteiga e sal. Boa tarde. Ó. Jale, ó. Sim, mas desse não me serve. Sim, é já dentro. Boa tarde, gente, partiu. Praia. Pegar um solzinho hoje, né? Vou comprar ali uma sombrinha, né, amor? A gente vai... Eu vou com o meu carro, a gente vai de moto. E depois talvez eu fico no meu irmão, que ele vai com o pai dele dar uma volta com os cachorros. A gente volta pra praia, depois ele vem a hora que ele quiser. E eu vou com o meu irmão. Partiu, ninguém sabe, ninguém viu? Gente, vim da praia, tô de biquíni, ó. Porque aí, depois eu funcionar, vou tomar um banho agora, que delícia. Que delícia, gente. Que maravilha. A praia tá muito cheia. Aqui tá uma delícia. Saindo aqui, gente, pintei e bordei. Já chega, pintei e bordei. Bora tomar um banho. Tomar um banho, gente, agora. Nossa, eu fiquei até, minha mão tá toda cheia de ruguinha. Gente, olha essa lua. Cheia. Tá linda, gente. Finalzinho de domingo. Uma moto zoeirinha, tá passando ali, meu Deus. Os adolescentes, peguem essas motos aí, que vão fazer zoeira. Finalzinho de domingo, gente. Hoje eu não apareci. Mas eu explico pra vocês por quê. Música Boa tarde, gente. Hoje é segunda-feira. Não apareci pra vocês na parte da manhã. Porque resolvi umas coisas lá em casa. Gente, eu vomitei muito hoje, porque... Vocês já viram a batata em decomposição? Não queiram ver. Nunca vi uma coisa tão fedida em toda a minha vida. Eu limpei a casa, tô sentindo aquele cheiro, aquele cheiro. Fui ver, tinha uma batata no saco que tava podre. Então, eu não vou deixar mais dentro de casa. Eu vou deixar ali, um porticato embaixo. Horrível, gente. Não, vomitei até. Nunca tinha visto na minha vida uma batata podre assim. Nunca. Enfim, eu tô saindo agora com o marido. A gente tá indo comprar meu presente de aniversário. Meu aniversário é quarta-feira agora, dia nove. Quinta-feira. E eu vou gravar pra vocês. Porém, a parte de ir lá comprar meu presente, eu vou gravar num vídeo à parte, tá bom? Pra ser um vídeo diferente aqui no canal. Porque eu gosto de ver isso no vídeo de outros canais. Então, eu vou gravar a parte, tá bom? Nós temos aqui, estamos preparando para o jantar. É o peixe castanha. O marido comprou ontem do nosso amigo pescador. Olha o tamanho desse peixe, gente. Aí aqui dentro, ó, colocamos tomate fresco, bastante. Um pouquinho de sal. Vou colocar um pouquinho de sal grosso aqui. Um pouquinho de óleo. E vou enfaixar ele na carta alumínio. Olha. Vai ficar 45 minutos no forno. A gente não vai fazer guarnição, não. Só coloquei uns tomates mesmo dentro da barguinha dele. Porque ele é muito grande esse peixe, gente. Eu vou nem fazer batata pra acompanhar, não. No máximo, eu faço uma saladinha. Preparei a salsinha pra gente comer na hora que a gente for colocar na hora que a gente for comer o peixe, né? Coloquei aqui nesse ramequim óleo, limão siciliano, sal. E, gente, eu geralmente coloco um pouquinho de limão do reino. Mas não tinha, eu coloquei um pouquinho de páprica, é, peperontino, ó. Aí a gente coloca quando a gente for comer o peixe. Gente, tá pronto. Aí você fala assim, eita, cozido. Olha aqui, gente, ó. Como que esse negócio tá, ó. Aí a gente coloca no prato o pedaço. O peixe limpa, né, obviamente. Olha que delícia. Ó. Não tira cabeça, tá? Não tira barbatana. Não tira nada. Aqui na Itália a gente faz o peixe inteiro. Não tira essas coisas aí, não. A gente não vai comer isso aqui. A gente vai comer a carne. Mas olha aqui, ó. Como é que tá esse peixe, gente. Com molhinho, com limãozinho. Hum, delícia. A gente sabe que o peixe tá cozido, assado, cozido na medida certa. Aqui, tá vendo como ele leva a pele com facilidade? Ó, o marido tá tirando. É muita gente que fica assustada. Ai, devia fazer com a cabeça. Gente, aqui na Itália é assim. Se você, no restaurante, a pessoa apresentar pra você um peixe sem a cabeça, não tem valor nenhum. As pessoas gostam de ver o peixe inteiro como ele é. Aí, na hora de comer, ó, porque a cabeça você não come, mas você quer ver ela. Porque mesmo porque, muitas vezes, você vê o peixe cru antes de fazer ele assado. E é pela cabeça que você vê se o peixe é fresco ou não. Então, aqui se cozinha com a cabeça, tá, gente? Toda vez que eu faço, vocês falam, ai, com a cabeça, com o olho. Né, amor? Sim. Aqui é assim, não se cozinha o peixe cortado, não. Perde muito valor. E é assim que comer. Agora a gente vai tirando os filetes e vai comendo. Ó, o marido vai tirá-lo. Tá vendo? Aí, ó, o fileto ali. Aí, a gente vai comendo. Tá vendo essa alcinha que eu fiz ali no ramequim? Ó. Aí, você joga, se joga. Se joga, se joga, se joga. Se joga. Ai, que delícia. Uma delícia. Bom apetite para nós. Bom dia, gente. Tô indo para o estágio atrasada. Gente, as lindonas que estão falando de usa mais seu cabelo solto, daqui e dali. E falam, gente, aqui na Itália não tem jeito no verão. Não consigo. Porque eu tô sempre lavando o cabelo. Porque faz muito calor. Então, não dá vontade de escovar. Porque eu gosto de lavar praticamente um dia sim, um dia não. E não consigo ficar um cabelo solto, gente. É muito quente. Então, agora eu vou fazer o estágio e depois eu volto. Boa tarde, gente. São quase seis horas. Eu já fiz de tudo hoje que vocês imaginarem. Quando chega essa hora, tô capaó. Tô destruída. Tô destruída. Mas tô muito feliz. Fui para o estágio hoje de manhã. E eu tô gostando de fazer o estágio lá. Porque ela me ensina as coisas. Ela me faz ver as coisas. Me mostra as coisas. Ela me ensinou bastante. Porque tem gente, gente. Que você vai fazer o estágio. Só faz você atender telefone. Pegar apontamento. Você limpar. E ela não. Ela me ensina mesmo tratamentos. Entendeu? Óbvio que se você tá ali à toa, você dá uma mão, ajuda. Mas ela me ajuda mesmo. Então, ela me ensina mesmo. Então, esses dias estão me servindo pra me ter certeza que eu quero fazer. É isso. Eu gosto muito dessa área, do ambiente. Eu gosto. Então, mas quando chega essa hora, eu tô assim, quebrada. Eu não filmei muito pra vocês. Porque eu saí de lá. Era uma e meia. E eu fui comer uma saladona do meu irmão. Porque meu marido já tinha almoçado com os pais dele. Porque ele tinha uma reunião hoje, uma e meia. Então, eu nem subi pra fazer almoço, não. Agora, eu vou preparar pro jantar alguma coisinha. Eu vou inventar alguma coisa. Tô batendo panos de cozinha, do bar e daqui de casa. Mas quando chega essa hora, eu já tô assim, quebrada. Então, eu vou tomar um banho agora. Descansar um pouquinho. Na verdade, eu vim pra me dormir à tarde. Mas eu cheguei, tem pouco tempo. Então, eu vou aproveitar agora um tempinho. E vou editar um vídeo aí pra vocês. Vou pedir pra você que me acompanha. Que me segue aqui no canal. Pra dar like se você gosta. Pra dar dislike se você não gosta. O importante é você avaliar o vídeo. Isso me ajuda demais na divulgação do canal. E é isso. Então, o que eu vou fazer aí? Eu volto e mostro pra vocês. Like ou dislike? A gente tô fazendo pro jantar um bifinho com um pouquinho de alecrim, um pouquinho de sal, um pouquinho de óleo de oliva. Aqui eu preparei uma saladinha com ovo. Ovo mexido, ovos mexidos. Salada mista e um pouquinho de milho. Depois a gente tempera com um pouquinho de limão, óleo de oliva, sal. Boa noite, gente. Acabei de fazer minhas... Minha rotina da noite. Night, rotina. Tô com a mão cheia de creme. E eu vou tentar dormir agora. Porque o meu tempo vai dar cedo. O Marinho tá vendo o jogo com o pai dele lá embaixo. O Miriam tá jogando. Vou colocar alguma coisa aqui que me relaxe e que me dê sono. E é isso, mãe. A gente se vê. Boa noite. Tchau. Bom dia, amor. Isso da dia? Ah, esqueci meu uniforme. Ah, esqueci meu uniforme, gente. Nossa, meu Deus. Tô ficando doida, gente. Tá no carro meu uniforme. Só no carro. Enfim. Tô indo pro meu estágio. E... Tô vestidinho, ó. Chegando eu coloco minha uniforme. Tem umas coisas aqui que eu tenho que deixar no bar. Aí eu vou... Como hoje eu vou pro bar, eu já saio. Vou vir em casa, almoçar rapidão. Só já deixo no carro pra eu não esquecer. Uma coisa nada elegante da de... Não tô atrasada, mas tô um pelinho pra ficar atrasada. Faltando um pedacinho sobre a gente ser atrasada. Eu não sou uma pessoa pontual, gente. Eu era. Não sei o que aconteceu na minha vida, porque eu não sou uma pessoa pontual. Óbvio que no estágio eu tô... É... Eu sou pontual, mas... Eu sempre saio correndo. Beijo. Fui. Acabei o estágio e vim correndo almoçar, porque eu vou ter que descer de novo. Preparei aqui pra mim duas brusquetinhas com tomate fresquinho. Acabei de pegar na horta, a brusquetinha tem alho, então ficou uma delícia. E coloquei também manjericão. Aqui tem algumas verduras recheadas, que a tia do meu esposo deu pra gente. E aqui tem a mozzarella fresca, e eu coloquei tomate também. E esse vai ser meu almoço, eu vou comer, que eu vou descer agora. Daqui a pouco. Acabei, gente, de almoçar. Retoquei minha amiga. E tô descendo agora pra ir pro bar. Vou ficar lá até sete e meia, mais ou menos. Tô com medo de chover, porque eu tô com os panos de cozinha estendidos. Vou ver a previsão agora. Nossa, se eu peço minha sogra, vai pegar pra mim. Não vai chover, mas o tempo, eu olhei agora pra visão, o tempo tá horrível. Horrível não, né? Tá nublado e tá quente. Parece que a gente tá dentro de uma panela, sabe? Ó, gente, eu moro na roça, ó. Quem não acredita, ó. Isso é ruim aqui pra chegar aqui em casa. A parte boa de não ter sol, porque eu achei o estacionamento aqui perto. Senão, não tem, gente. Nossa, aqui no verão, até vontade de se ter de novo a minha motinha. Porque no verão aqui é o óbvio, pra achar estacionamento. não vai chover, eu olhei a previsão. Mas tá frio o tempo. Muito frio. Ó, gente, falar com o meu irmão, mas o meu irmão também não tem tempo. Ó, bem grandinhas colocaram esse ano, né, amor? Sim, mais grande. Maior. Olha. E aí E aí E aí E aí Bom dia, meus chicotes, gente, happy birthday to me, tanta orgulha, amei, feliz aniversário Gente, hoje é meu aniversário, 9 de julho, já tomei meu café, vou pra estética daqui a 10 minutinhos Eu vou pro centro estético e hoje eu quero fazer muitas coisas, organizar um pouquinho da festa que eu quero dar aqui no domingo Quero fazer algumas fotos, né, pra colocar no Instagram, pra mim comemorar o dia de hoje Vou ver o que dá pra fazer, vou ficar na estética até uma hora e depois eu vou resolver essas coisas aí Eu vou terminar esse vlog por aqui, gente, porque aí eu começo outro da preparação do meu aniversário, do meu aniversário, de tudo, tá bom? Então eu vou terminar esse vlog por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aí comigo, um pouquinho do meu dia a dia Um pouquinho do meu corre-corre Escreve aqui abaixo pra mim se vocês gostam desse tipo de vídeo, do meu dia a dia, de tudo, né Algumas receitinhas, o que eu tô comendo, o que eu tô fazendo, um pouquinho dessa minha vida um pouco louca E é isso, se gostou dá like, se não gostou dá dislike O importante é você avaliar o vídeo, por favor, avalia o vídeo O like ou o dislike não tem nenhuma importância, tá bom? Eu quero que você avalie o vídeo, por favor, deixe seu comentário aqui abaixo Porque senão o YouTube não vai te notificar de novos vídeos, tá bom? Deixe um coraçãozinho, uma florzinha, um beijinho, qualquer coisa, um pontinho Ou um comentário mesmo bem carinhoso que a gente gosta de ler Deixa aqui abaixo porque o YouTube sabe que você interagiu E manda notificação de novos vídeos pra vocês Então é muito importante o seu comentário, tá bom? Vou terminar agora e depois continuem pra vocês, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo Tchau Eu já tirei umas fotinhas de blogueirinha, né, meu amor? Tá descurregando, gente E eu convido a você que não me segue ainda no meu Instagram De me seguir por lá, tá? Porque lá eu posto fotos de looks, de pratos, de restaurantes De tudo aqui na Itália Então vai lá e me segue porque lá também eu posto stories em tempo real Então tem muita coisa que acontece no Instagram que não acontece aqui no YouTube Então bora lá me seguir e ficar bem pertinho de mim Tchau! Tchau! Tchau!